Um homem de 64 anos morreu e outras duas mulheres ficaram gravemente feridas em um acidente em Badiba City. As imagens são impressionantes aí do que restou dos carros. A Larissa Cruz está no local do acidente. Conta pra gente como é que foi esse acidente, como é que a pista aí, o que teria causado esse acidente gravíssimo. Larissa, é com você. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Realmente foi um acidente muito grave. A gente vê aí pelas imagens que os nossos telespectadores nos enviaram que os carros ficaram completamente destruídos. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, uma mulher que dirigiu uma caminhonete, invadiu a pista contrária aqui da rodovia Maurício Goulart, bem aqui próximo ao quilômetro 6, chegando aqui no quilômetro 6. Ela bateu de frente com um Corolla. O motorista do Corolla, o Wilson Carlos Júnior, de 64 anos, morreu no local. A esposa dele, que estava no banco do passageiro, uma mulher, uma senhora de 63 anos, e a mulher que dirigia aí essa caminhonete de 34 anos, foram socorridas em estado grave e encaminhadas para hospitais aí de São José do Rio Preto. Eu estou aqui no local, Sandro, como você disse, e assim, é uma cena bastante triste, porque além dos destroços do veículo, tem até a parte aqui, olha, de... A porta, né? Também ali, mais pra frente, tem partes da frente mesmo do carro, né? O nosso cinegrafista está mostrando. Tem também alguns pertences pessoais das vítimas, Sandro. Tem aqui, olha, uma caixinha de óculos, tem também batom, coisas que a gente leva no veículo, né? E que acabou ficando espalhado aqui pelo local do acidente. A gente vê também, Sandro, uma coisa que chamou a atenção, que é uma latinha de cerveja. A polícia ainda não divulgou se essa mulher ou se também o passageiro do outro veículo estavam embriagados, tinham bebido, mas fato é que tem uma latinha de cerveja aqui no local do acidente. E como eu disse, bastante destroços, né? A gente vê pelas imagens que a batida foi bem forte, os carros ficaram completamente destruídos. Por isso, esse acidente tão grave acabou aí na morte de um homem de 64 anos, Sandro. Ô, Larissa, e tem informações sobre o estado de saúde dessas pessoas? Pra onde foram levadas, né? Além da pessoa que morreu, e você disse aí um corola, né? Mas a imagem é tão impressionante, que quando a gente viu, que ficou completamente destruído realmente. O corola não dá pra ver que é um corola. A caminhonete até que dá pra ver, né? Ficou tombada aí, várias pessoas a gente tá vendo nas imagens, as pessoas vendo, curiosas, outras que de repente conheciam as pessoas. É sempre muito lamentável, né? Um acidente como esse, em pleno final de semana. E o que a gente pede é muito cuidado pras pessoas. Traveguem com bastante atenção pra que não aconteça nenhum acidente. Hoje em dia a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né? É lógico que essa questão aí da possibilidade deles terem ingerido bebida alcoólica, isso daí é com a polícia realmente de efetuar a perícia, até porque essa latinha pode, podia estar já aí alguém jogado pela janela de outro veículo. Mas é sempre muito lamentável. Qual é o estado de saúde das outras pessoas, Larissa? Sandro, olha, a informação que a gente tem é que as mulheres estão em estado grave, permanecem internadas em hospitais de São José do Rio Preto. Não foi divulgado exatamente pra onde elas foram levadas, mas em São José do Rio Preto. E pra gente completar, Sandro, aqui essa rodovia é pista simples, proibida a ultrapassagem, né? É uma rodovia que tem bastante movimento. Esse tempinho que a gente ficou aqui, né, esperando pra entrar aqui no jornal, bastante movimento, o pessoal passa um pouquinho com uma velocidade aqui, então realmente tem que tomar muito cuidado. E claro, a polícia vai investigar o que causou esse acidente e o motivo dessa mulher ter saído da pista, ido aí pra pista contrária, causando esse acidente triste, lamentável, né, Sandro? Com certeza, a gente continua acompanhando aí o estado de saúde das vítimas aí que foram levadas em estado grave. Muito obrigado, Larissa, pelas informações daqui a pouco.